Olá, muito boa tarde. Começando a partir de agora o Brasil Gente. Obrigado a todos vocês que nos acompanham ao vivo aqui pela Bande Natal, direto dos nossos estúdios no bairro da Candelária, zona sul de Natal, para os dois estados mais lindos do Brasil. Quais sejam Rio Grande do Norte e Alagoas. Obrigado, muito obrigado. E eu sempre, sempre agradeço. Você conhece o nosso programa e acompanha o meu trabalho. Sabe que eu começo sempre agradecendo muito, 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 desde o início. Por quê? Porque a gente é pequenininho, a gente não tem grandes pretensões, a não ser fazer um jornalismo digno, verossímil, de qualidade, entregar um bom produto. A gente não quer ser líder de audiência, a gente não tem tamanho para isso. Mas eu fico muito grato e muito feliz por cada pessoa que assiste, a cada pessoa que descobre o Brasil Gente, que manda recado, que manda foto, você que participa. Nossa, eu sou muito grato por tudo isso. Obrigado. Obrigado a todos vocês que nos ajudam. Lembrando que, se você tem o sonho e a vontade de ser colaborador Bande Natal, é muito fácil. Dá um negócio mais azul do lado do que é do outro, Jaquim, tá? Lembrando que você pode, é, do lado daqui, esse azul tá mais forte esse aqui. Já tá? Beleza, beleza. Ó, lembrando que você pode, deve ser mais um colaborador Bande. É, tô brincando, pode deixar aí, qualquer coisa não é. Ó, segue a gente aí no Instagram, tá bom? Arroba Bande Natal, arroba Bande Underline RN, arroba Jackson Damasceno, arroba Bande TV. É a nossa cabeça de rede, é a nossa Bande Nacional. Você fica sabendo da nossa programação, do nosso casting, do nosso time de jornalistas, da nossa equipe, da nossa programação, tudo com antecipação, tá bom? Então, lembrando que você pode participar também e deve fazê-lo através do WhatsApp do Damassa, o WhatsApp mais estourado das tardes, portuguesa e alagoana. Sim, lembrando que a gente também tá falando com o estado de Alagoas. Muito obrigado até pela audiência dos alagoanos, sempre muito forte aqui. E você também pode participar através do WhatsApp do Damassa, 849-9474-9869. Olha, a gente já começa o programa de hoje. O delegado já tá comigo na ponta da linha. Nosso amigo Sidóginto Antônio sempre nos atende muito, prontamente, sempre com muita presteza. Ontem não o fez porque seria impossível, diante da gravidade do fato que aconteceu nesta terça-feira. E o delegado Sidóginto e sua equipe estiveram mergulhados no caso desde o início, desde o início com afinco e eu sabia que não seria diferente. Então, até tentei falar com ele, mas ontem era impossível. E o porquê? Nós estamos falando do caso do bebê encontrado próximo ao BR-101, ali em São José de Mipibu. O delegado Tony, que é originalmente, hoje, atualmente, está lotado em Macaíba, mas está como delegado substituto de São José. Bom, e no final da manhã a gente ficou sabendo daquilo tudo, daquele fato absolutamente lamentável do bebê recém-nascido, do garotinho, que foi encontrado dentro de uma sacola, largado, abandonado, e o delegado Sidóginto e sua equipe só sossegaram depois que descobriram tudo e fizeram no mesmo dia, o que é prova de muita dedicação e aqui não vai nenhuma rasgação de seda. Poderia ter demorado, poderia ter protelado, dizer que vai iniciar as investigações, de tomar os depoimentos, mas eles ficaram no caso do momento em que estiveram ao lado daquele pequeno corpo até o momento em que entregaram a jovem ao sistema penitenciário. A polícia tem suas... tem suas normas, o jornalismo tem outro, né? Cada um tem suas especificações. A polícia não divulgou, a imprensa sim, a jovem Juliana Paixão da Silva, de 33 anos, foi presa. O delegado preferiu não revelar o nome da jovem, a gente respeita por razões próprias. A gente divulga, mas a partir desse momento eu converso com o delegado Sidóginto Antônio por telefone para saber um pouco mais desse caso e para saber também já de uma prisão. Hoje que eles fizeram, parece que estouraram já uma boca de fuma. A gente começa com esse caso lamentável que chocou o Rio Grande do Norte na tarde, no fim da manhã dessa terça-feira. Delegado, boa tarde. Eu queria perguntar de início, porque quando a gente recebeu a informação, era tudo muito estranho. Um garotinho, um bebê encontrado à margem de uma rodovia, sem vida, né? Como é que o senhor ficou... Qual foi a primeira informação que o senhor obteve, doutor Sidóginto? Qual é a primeira lembrança que você tem de ter recebido essa informação e ter partido para o local? Qual é a primeira lembrança que você tem? Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. participou a partir do apoio também. Vamos ao local. Fizemos o localzinho. Aguardamos o tempo para fazer esse apoio na presença técnica do local. E já começamos a apoiar. Ainda que enfatizados, focados, desconfortáveis com a situação. Em todo aquele contexto, nós realizamos as investigações naquele exato momento. Exato. Nós temos uma competitividade, a felicidade de Deus que está funcionando há 30 anos. Tivemos o professor, está uma dessa coisa muito grande, muito acessível. A nossa professora tem brigado bastante da que o seu imposto propor. Mas, felizmente, por os servidores que estão hoje, fazendo parte dessa felicidade, nós temos todos esses três dias de atual. Porque, naquele instante, todos nós nos comprometemos a dar andamento a um número, em três dígitos. Fragmentos de uma prova, que nos foi acessada pelo local de clínio, era a única coisa que nós temos. O processo da criança, a gente só conseguiu, com a chegada do ITEP. Nós temos esse fragmento, naquele exato momento que nós temos as investigações. E não tardou para a gente desenvolver um trabalho que chegasse até a mão da criança morta. E aí, nós lutamos, representamos pela prisão temporária, da suspeita, a fada das especialidades que nos foram atrapalhadas. O Ministério Público, pelo Instituto de Estação Jânica, foi extremamente atuante e feliz. Ele nos deu uma resposta imediata. Delegado, as investigações continuam porque o senhor precisa ter elementos para definir se essa moça agiu de ruindade, de perversidade. Ou se ela estava sob efeito psicológico e hormonais do puerpério, quer dizer, do pós-parto. A gente sabe que, em algumas mulheres, o puerpério representa uma descompensação hormonal, que acaba descambando para a parte psicológica. A mulher pode desenvolver ali uma depressão pós-parto, ou mesmo uma psicose pós-parto, que é algo até mais grave. Quando a mãe sai realmente da realidade e passa a apresentar sintomas psicóticos. O conjunto probatório que o senhor vai reunir deve apontar se essa moça tinha condições psicológicas, estava de acordo com suas faculdades mentais ou não. É óbvio que eu não vou pedir ao senhor um juízo de valor antecipado. Mas o que eu pergunto é o seguinte, uma observação inicial, o senhor pode ter, até por homem experiente, que é. A moça, quando foi presa, ela falava palavras desconexas? Ela aparentava estar, a princípio, sob distúrbios psicológicos? Ou ela aparenta uma saúde mental normal, a princípio, doutor Cidogito? Já, foi presa, foi cirúrgico, quanto à necessidade da realização de algumas provas tão associadas ao melhor conhecimento de fato. A prova técnica, quanto ao exame psicológico, exame psiquiátrico, que foram associadas, foram já ativistas na manhã de hoje, aproveitando o nosso prazo que nós temos que estar conduzindo hoje com o teto. Então, nós precisamos, precisamos, para melhor aferir qual institucional vai ser encurtado a ela. Não me interrompe, não me interrompe, não me interrompe. Não me interrompe, não me interrompe, não me interrompe. Então, é um relato de uma depressão forte desde o início da gestação. Foi afirmado que era uma gestação bem desviada. Durante toda a maturação e em todo o período gestacional, oscilava entre momentos de amor, que era um peto, mas na grande maioria de rejeição. E que já estava destinada a dormir para nem ficar campeã. Questionada sobre o porquê daquela decisão de abandonar a câncer em seu momento, algo conclusivo, por parte dela, não foi oferecido. Em resposta, ela era trânsito. Aí, sim, você não conseguia receber uma concatenação das ideias e a gente conseguiu se observar realmente porquê ela fez o perigo. Então, o perigo vai interrompe uma análise mais aprofundada sobre essa questão. É, claro. O senhor está coberto de razão. Até porque, a não ser que seja uma questão de psicose, cuja a relação direta de conexão com a realidade está realmente descarrilada, a coisa de estar em depressão ou não é um diagnóstico complicado, meticuloso, e só um perito, um psiquiatra mesmo, forense, para poder definir. Agora, doutor, e o pai? A gente sempre fala da mãe, a mãe está presa, né? Ela não fez esse bebê sozinha. Existe alguma já informação do pai? O senhor já esteve com o pai? Sabe quem é? Quais são as informações que a polícia tem? Perfeito. Nós já sabemos quem é o pai biológico da criança. Foi um relacionamento casual, alguns encontros. É o pai apresenteado também, na época do encontro, em que ele ligava para uma brasileira, descontriva a sua vida e ele retornou a opção aprisionada, o senhor mesmo, que eu estava. Ao que parece, também. Nós não conseguimos, ainda, dar andamento às demais dirigentes, quanto às ideias de familiares, ao título social dela, como vizinhos, amigas, pessoas que estão contadas na casa dela. Dada isso para o cliente e a grande demanda, que não está sendo imposta. Mas, em determinada semana e na próxima, vai ser preconcebido a gente escolher, a questão também, para traçar um perfil mais adequado da sujeita e também das pessoas que têm alguns resumos notificados. O pai biológico da criança é um dos familiares próximos, né? Apesar de que, conforme foi firmado por ela, ninguém, absolutamente ninguém, sabia da gente que vai fazer o chatamento. Foi até uma surpresa para os familiares, quando tudo isso deu a forma, quando todo esse fato foi internado em público. Caramba. Delegado, bom, deixa eu pular. O assunto, a gente não tem tanto tempo assim, eu gostaria de conversar com você sobre esse assunto o programa inteiro, mas a gente precisa andar. Hoje, a delegacia de Macaíba já fez um novo trabalho, o estouro de uma boca de fumo, tem gente presa, tem mardeira, é um apreendido. Descreve para a gente, doutor. Perfeito. Apesar de estar atendendo hoje em dia, a gente tem uma demanda, uma traída muito grande de Macaíba, e que, na realidade, eu até desequitava de uma situação quase que viada, nos homens viada mesmo. Para os meus pais, eu me deu essa possibilidade. Hoje, o seu programa está com uma aparação, onde duas pessoas foram, três, dois jovens, velhos, investigados por nós, foram presos por tráfico, para o tráfico, e pode ser legal de arma de fogo. Eles eram responsáveis por um imóvel, onde funcionava uma boca de fumo, que foi vulgarmente chamada, com comercialização de drogas, e nesse local foi, na verdade, apontado uma certa quantidade de maconha e cocaína, além de arma de fumo artesanal. Perfeito. É, o pessoal, o pessoal do delegado Tony trabalha para burro, trabalha para danar. Cidão, estou muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho. Eu tinha certeza que ontem você não iria descansar até que colocasse um esclarecimento a uma luz sobre aquele mistério todo. Enfim, estamos aqui, as ordens de portas abertas, parabéns a toda a sua equipe aí de Macaíba, um grande abraço, estamos juntos aqui, amigo, um grande abraço para você, obrigado. Um grande abraço, hein, meu, que bom. Valeu, valeu, está aí. Sobre o caso da jovem, a polícia tem muito o que investigar ainda, a gente sabe que estamos acostumados ao pré-julgamento, infelizmente, na nossa cultura, tem sido assim. Eu prefiro, assim como o delegado, principalmente estando de fora, aguardar a conclusão da polícia e saber o que aconteceu. A gente sabe que muitas vezes essa questão do puerpério altera mesmo o estado de saúde mental da mulher, como eu falei, tanto do lado de uma depressão, até mesmo para o lado de uma psicose, puerperal, que é o caso mais agravado. No caso da psicose puerperal, a mulher sai mesmo da realidade e fica com sintomas de esquizofrenia mesmo, não fala coisa com coisa e às vezes coloca a vida do bebê em risco. É um caso grave e complicado. Vamos esperar a conclusão da polícia. Olha, deixa eu dar o primeiro recado, Pedro Barra, vamos adiantar que hoje tem recado pra caramba, hein. Deixa eu falar da ótica ideal. Vamos aqui no telãozinho, telãozinho, telãozão. Ó, ótica ideal da massa, fala pra mim. Deixa eu contar pra você. Primeira maior novidade, maior novidade da ótica ideal, da atualmente, estacionamento. Quem frequenta o centro da cidade sabe como é complicado achar um local pra estacionar na ótica ideal, você não tem esse problema. O Rivelene no Brinque Serviço tem um convênio lá com o estacionamento bem pertinho, coberto, cimentado, com vigilante. Não vai deixar seu carro no mato lá, num pedaço de terreno, achando que é estacionamento. No estacionamento mesmo, irmão, vai lá, vai na ótica ideal. Ó, mês de agosto ainda tá aí, ainda tem alguns dias de promoção, hein. Deixa eu falar pra você. Aqui na ótica ideal, você vai comprar tudo em 10 vezes sem juros, tá bom? Em 10 vezes sem juros. Outra coisa, os melhores funcionários, os funcionários mais treinados do mercado que entendem tudo de ótica pra você. Outra coisa, tudo dentro das normas da Organização Mundial de Saúde, todo mundo de máscara, a loja não enche, se tiver duas pessoas, três dentro da loja, o pessoal fica esperando lá de fora, quando sair um, entra outro, pra você comprar seu óculos em segurança. Dá massa, mas eu não tenho dinheiro. Compra com o seu auxílio emergencial. O aplicativo Caixa Tem, você vai na ótica ideal, usa o seu auxílio emergencial pra comprar o seu óculos, comprar o óculos do papai, comprar o óculos da mamãe. Outra coisa, tem vários convênios, com várias instituições, com várias empresas, você pode, procure saber se a sua empresa tem convênio com a ótica ideal. E você que é dono de empresa, pode entrar em contato com a ótica ideal pra fazer o convênio pros seus funcionários. Esse QR Code aqui, aponta o celular pra cá, a câmera do celular, você cai direto no WhatsApp da ótica ideal, 8841-3372. Outra coisa, é coisa que só me xiga pra falar da ótica ideal. Ó, promoção do dia dos pais, lembrei, Riva, promoção do dia dos pais, durante até o fim do mês de agosto. Qualquer produto que você comprar, ganha um óculos esporte de graça. Olha as dicas dos relógios da Tecnos pra você ainda comprar e presentear o papai, hein? Até o fim de agosto, tá aqui, Tecnos, e qualquer outro produto, um óculos de sol, um óculos de grau, qualquer produto que você comprar, na ótica ideal, ganha um óculos esporte importado pro seu papai, ou você pode ficar com óculos, comprar o presente do papai, ainda dá tempo, não perde a oportunidade, tudo em 10 vezes, na ótica ideal, com o estacionamento, tá bom? Ô, Pedro, olha, deixa eu dizer, lá no Ceridó, teve operação ontem, O delegado Paulo gravou um vídeo pra Polícia Civil, onde ele explica a prisão, parece que de 5 pessoas, contra uma operação, contra o tráfico de drogas, na região do Ceridó. Coloca pra mim, que eu quero ver. Vamos lá, simbora! Na manhã de hoje, a delegacia de Currais Novos deflagrou a operação na Serra de Santana, mais propriamente na cidade de Seu Corá, com o objetivo de cumprir 5 mandados de prisão temporária e 5 mandados de busca e apreensão. Nossa ação contou com equipes aqui da região do Ceridó, região do Ceridó, como também com o apoio do destacamento da Polícia Militar daquele município. Todos os alvos foram encontrados e conduzidos pela delegacia, e nesse momento estão sendo interrogados. A operação foi bastante exitosa, uma vez que com a prisão desses indivíduos, nós esclarecemos o homicídio, que tem como autora uma mulher de prenome Gilmara, e também identificamos um ponto de venda de droga naquela cidade, cujo o responsável também foi identificado. Estamos de volta. Parabéns, delegado. Parabéns, parabéns. Operação contra o tráfico de drogas. A gente sabe que a coisa do Ceridó não está fácil. A bandidagem está querendo tomar conta, mas a polícia não vai deixar. A gente continua aqui acompanhando e parabéns à polícia mais esse trabalho na região do Ceridó. Agora, vamos mudar de assunto, vamos falar de eleições? Você sabe que eleições é sinônimo de bandid, bandid é sinônimo de eleições, né? Parece que já começou o período de convó... Eu não sei como é que vai ficar esse negócio com essa pandemia. Não sei se o pessoal vai ficar com medo de ser mesário. E, ó, eu, do jeito que eu sou cabreiro, eu não estou querendo incentivar aqui que o pessoal não vá, até porque é uma convocação federal oficial. Agora, eu quero crer que o pessoal vai ficar e já está cabreiro de ser mesário nessa... Hein? Já pensou, menino? Você ficar ali sentado e passar mais de duas mil pessoas ali na sua frente, de cima pra baixo, só... Lhe corongando ali? Deus é mais. Vamos ver nessa matéria como é que vai ser essa convocação. O prazo para as nomeações terminam no dia 16 de setembro. Nesse grupo, também estão inclusos os membros das mesas receptoras de votos e os de justificativas, como também os eleitores que atuarão na logística dos locais de votação no pleito municipal, que ocorrerá em 15 de novembro o primeiro turno, como também 29 de novembro, caso aconteça o segundo turno. No total, serão mais de 26 mil mesários distribuídos entre as 60 zonas eleitorais do Estado. Estamos agora vivenciando a fase de convocação dos mesários em todo o Estado. A perspectiva é que nós tenhamos trabalhando nessas eleições 26 mil e 52 mesários e a convocação esse ano possui algumas diferenças em relação à eleição passada. Antes, na eleição passada, nós convocávamos através dos correios e agora nós devemos fazer as convocações através de instrumentos eletrônicos ou WhatsApp institucional ou e-mail institucional. Logo após as nomeações, os mesários irão participar dos treinamentos esse ano com as capacitações executadas remotamente. Outra novidade desse ano em virtude da pandemia é que nós não teremos treinamento presencial. Os treinamentos dos mesários após convocados serão através de instrumentos EAD, de educação à distância. O TSE vai disponibilizar vídeos no site oficial e também haverá um aplicativo com instruções e vídeos explicativos de como o mesário deve proceder no dia da eleição. Para concorrer para concorrer a vaga de mesário voluntário, o candidato deve ser maior de 18 anos e está em situação regular com a inscrição na Justiça Eleitoral. Para o pleito 2020, os trabalhos serão semelhantes aos anteriores, mas levando em consideração todos os protocolos de segurança em razão da pandemia da Covid-19. Faremos recomendações e protocolos de segurança sanitária para que os mesários possam trabalhar com toda a segurança e não se contaminarem e também os eleitores possam ir votar sem também se contaminarem, né? Muito bem, está aí. Olha, que o pessoal vai ficar, cabreiro vai ficar, né? E não era para ser diferente. O medo é uma condição natural do ser humano e do jeito que a situação está complicada já não é lá o trabalho mais querido do mundo para ser mesário. Apesar de que tem muita gente que se voluntaria para ser. Vocês pensam que não, mas é, tem gente que gosta, até porque o cara quando é mesário ele ganha folga, né? No seu trabalho convencional, mesmo em empresa privada ele tem direito a um dia trabalhado no TRE, uma folga ou duas, enfim, tem gente que gosta de ser. Agora, nesse período de pandemia, nego, velho, não sei como é que vai ser, não. Eu mesmo não sei não. Ó, deixa eu falar para você, você está pagando carro financiado? Preste atenção, quase todo brasileiro que compra carro, compra carro financiado. Quase ninguém tem condições de pagar um carro à vista hoje assim no pau, né? Vai lá, parcela em quatro anos, em cinco anos, em três anos, e eu tenho certeza que você que comprou carro financiado, você já somou as prestações. O cara já soma logo ali na loja, né? 60 meses e tal, cabaçom, você sabe que você paga às vezes dois carros para ficar com um só. os juros são abusivos, exorbitantes, por mais que os bancos preguem que a juros baixos é por cima do gogó, principalmente você dividir em quatro, cinco anos. Eu tenho um pessoal aqui que tem solução para isso. Ó, deixa eu falar com a Márcia da Sete Capital, porque a Sete Capital pode ajudar você nesse aspecto da massa. Como? eles têm, é uma empresa de renome nacional, né? Com inúmeros escritórios por todo o país e a Sete Capital tem cacifes para negociar diretamente com os bancos. Olha a Márcia mexendo no celular, meu Deus do céu. Ó o Márcia danado. Márcia, já estamos no ar. Alô? Márcia, eita, virou o celular. Eixe, voltou para a vertical. Bota para cá. Volta lá com o Márcia. Conserta a Márcia lá, Pedro Barra. Ai meu Deus, esse negócio de escape das novas tecnologias. Ó, como eu dizia, o pessoal, bota aqui, bota para cá. Deixa ele ajeitar lá. O pessoal da Sete Capital liga diretamente para os bancos. Já tem uma plataforma de negociação que é como se dissesse assim, alô banco, opa, aqui é Sete Capital. Oi Sete Capital, tudo bem? Tudo bem? É do banco? É, banco, estou vendo aqui seus juros aqui no financiamento do Jackson Damasceno. Dá uma maneirada aí, bicho. Não, você sabe que esse juros aí não tem condições não. Facilita aí para o meu amigo. Não é judicialização, você não processa o banco, pode fazer, inclusive, um novo financiamento desde que você entre em contato. Você está com o parcelamento atrasado? Está aperreado? O banco está ligado porque o banco não tem negócio de quarentena. Apertou, perdeu o emprego, fez aquele negócio que agora você perde uma parte do salário para poder, enfim, está apertado? Fala com a Sete Capital. Agora assim, Márcia, não fica chateado comigo. Eu fui falar com você, você ainda estava ajeitando. Normal. Novos tempos, o novo normal, tem esse negócio do novo normal, estamos aprendendo a lidar com a tecnologia. O importante é que o celular de banda ou de pé, a Sete Capital, ajuda o povo a diminuir esse negócio do financiamento, mas que ninguém aguenta mais. Ajuda o meu povo. Márcia, Boa tarde. Boa tarde, Damás, boa tarde a vocês, telespectadores aí da Bande. E eu tenho uma notícia muito boa para você que tem financiamento veicular, está com parcela alta ou parcela bem atraso, correndo o risco de ter o seu veículo compreendido aí pelo banco. Não sobra mais com os juros abusivos. Ligue agora mesmo para a Sete Capital ou mande um WhatsApp nesse número que está aqui embaixo na tela. Agende uma análise do seu contrato totalmente gratuita. A Sete Capital da massa consegue garantir em contrato a redução mínima de 50%, podendo chegar até 80% de redução do seu financiamento. Já pensou? a Sete Capital, amigo, está há 17 anos no mercado fazendo aí a redução dos juros abusivos. São mais de 100 filiais por todo o Brasil, tá? E nós temos aí total parceria com os bancos para reduzir aí a sua dívida e você pagar o justo. Não pague mais dois carros tendo apenas uma garagem. Isso só existia quando não existia Sete Capital. Então, liga agora mesmo, mande um WhatsApp, agende a sua análise totalmente gratuita que nós estamos aqui para te ajudar. Márcio, é uma questão de acreditar. O brasileiro também tem o WhatsApp, ah, não sei se é verdade. Ah, comigo não vai dar certo. Eu não tenho sorte com essas coisas. Meu amigo, a gente não está falando de 100 reais, não, de economia, 200 reais. Márcio, você fala aqui desde o início, eu vou pegar no seu pé. Você está dizendo que a Sete Capital garante pelo menos 50%, no mínimo, 50% de redução, é isso mesmo? Isso aí é só o mínimo da massa. O cliente aqui, ele sai com 80% ou mais de redução do seu financiamento. Inclusive, nós temos aí vários demonstrativos de dívidas, diariamente nós fazemos quitações com o banco, tá? E o cliente aqui conosco, ele já tem 50% de garantia que ele não vai pagar. Então, o restante aí vai depender da análise dele com o banco, certo? Liga agora mesmo, não perca tempo, traz o seu contrato aqui, o seu carnê, agende um horário com a gente para fazer uma análise totalmente gratuita do seu contrato. Você vai estar fazendo dinheiro aí para o banco? Melhor fazer aqui a sua negociação com a Sete Capital. E o melhor da massa, o nosso acordo, ele é feito administrativamente com os bancos. O cliente aqui, ele não sai processando o banco, portanto, ele não vai ter complicações em novos financiamentos. Ele vai poder financiar aí futuramente o carro que ele quiser ou até dois carros de uma vez que ele já vai ter a liberação de crédito facilitada. Então, não perca tempo, ligue ou pode o WhatsApp agora mesmo, envie uma mensagem aí que a gente vai agendar um horário mais próximo para você fazer a sua análise aqui conosco. 9-9-8-18-07-7-7. Márcio, obrigado. A gente se fala amanhã. Um grande abraço, minha amiga. Ó, bicho, eu sei que a gente é incrédulo. Dia desse teve um negócio aí no governo Temer, um negócio de um FGTS que saiu, umas contas perdidas. Eu sou tão abstrato com o negócio de dinheiro, eu não me entendo, eu sou de humanas, eu não sei nada de contabilidade, de dinheiro, de FGTS. Aí diz que tinha umas contas perdidas, de um saldo perdido, do não sei o que lá, do FGTS, que Temer estava liberando para ajudar na crise. Aí eu fiz, ah, eu nunca dou sorte com essas coisas mesmo, não tenho direito a nada. eu vou olhar aqui só para ver. Na hora que eu botei meu dinheiro, tinha uma grana lá. Tinha uns, ei, sério? Tinha uns, ei, tinha uns vários mil reais lá, o negócio. Homem! Quer dizer, meu amigo, se você não tentar, você não vai saber. Então liga para a Sete Capital para você ver que o produto é verdadeiro, 998-18-0777. Agora a gente fica naquela, não, não tem nada a perder, só vai saber se ligar. Tá bom? Eu vou para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente tem uma entrevista com o meu amigo Miguel Silva do Projeto Amor Solidário. Projeto muito bacana e a gente sempre dá força aqui a todos os projetos beneficentes, a todas aquelas pessoas que separam um pouco do seu momento, um pouco do seu dia para fazer caridade e recebe muito mais. Daqui a pouco você vai ver essa entrevista, tudo isso e muito mais tem as notícias das Alagoas. Também tem o WhatsApp do Damassa aqui no Brasil, gente. Depois do intervalo eu volto, não saia daí. Opa, estamos de volta com o Brasil, gente, com a hora mais gostosa do programa. Ixi Maria, ixi Maria. Produto Sinha Maria, a única tapioca feita com água mineral no mundo. a única feita com a mais saudável, a mais gostosa, a mais saborosa. Você já conhece os produtos Sinha Maria por conta da qualidade. Você chega no mercado, você vê a diferença da tapioca branquinha, da tapioca bonitinha, da tapioca cheirosa. E o sucesso foi tanto que eles lançaram, inclusive, a linha de tapioca de batata doce, como você está vendo aí no seu vídeo, e a linha de macaxeira congelada. Sim, senhoras e senhores, como assim, Damassa? Você já recebe, já compra a sua macaxeira congelada, cortada, descascada, em três formatos, inclusive palito, para você botar no airfryer sem uma gota de óleo e comer a sua macaxeira frita saudável, fit, oferecer para os seus amigos, fazer aquela festa, assistir a live, comendo a macaxeira congelada, macaxeira frita, saudável, sem um pingo de óleo na airfryer. Sim, senhoras e senhores. Inclusive, você pode agora acessar as redes sociais arroba produtos e amaria, vai lá no insta, porque você tem receitas, você tem dicas sobre as propriedades nutricionais da tapioca, você tem sorteio, você tem promoção, você tem nordestinidade, você tem sabor de felicidade, produto e amaria é primícias do Brasil, tá bom? Vai lá, entra nas redes sociais, você não vai se arrepender. inclusive, se no mercado onde você comprar não tiver tapioca e senhora e amaria, diga ao dono do supermercado, ao mercadinho ou ao caixa do supermercado. Quando o caixa do supermercado disser assim, está faltando alguma coisa, você diz, tá, tá faltando tapioca e senhora e amaria aqui no supermercado. Eu quero porque o Damassa falou e eu quero porque é sabor de felicidade, primícias do Brasil. Valeu, minha gente! Olha, deixa eu chamar mais uma matéria, com essa onda de pandemia, vixi, o sapato chega e deu uma drobada agora. Essa onda, esse novo normal que a gente está vivendo, muitos produtos a gente vê na mídia que conseguem aniquilar o tal do coronga, né? Como eu falo, o coronga. É roupa anti-coronga, é luz anti-coronga, saco de lixo que mata o coronga. Será que eles funcionam mesmo, esses produtos que a gente vê na mídia como lançamentos e que matam o vírus? É o que você vai ver nessa matéria a partir de agora. A loja é discreta na zona sul de São Paulo. Abriu recentemente, com sapatos e roupas feitas à mão. E tem um diferencial. Com a pandemia, eu estava muito preocupada em mudar o foco. A gente pensou muito nessa questão da segurança. E aí, surgiram esses tecidos tecnológicos e eu fui atrás desse tecido e eu pensei em fazer um sapato que fosse antiviral. Nessa fábrica aqui, o tecido que agora está na mesa de corte é um diferente, tecnológico, específico para desativar vírus e bactérias. Yuri, um dos sócios, logo tratou de encontrar um jeito para adaptar as roupas produzidas. A gente já trabalhava com produtos antibacterianos. Agora, nesse momento de crise, a gente usou tecnologias que a gente já tinha e adaptou elas para essa tecnologia antiviral evitar a proliferação de vírus e bactérias. O produto tem diversos laudos, a gente segue a certificação do ISO 18-184, que é uma certificação internacional para vírus e bactérias, produtos antivirais em específico. E tudo isso foi testado aqui no Brasil pelo laboratório de universidades federais e laboratórios particulares. Mas os médicos alertam, não é só vestir a roupa e achar que está completamente protegido. Usar a máscara e lavar sempre as mãos é indispensável. Deu certo, Miguel? Ó, esse recado do fim do VT é essencial, tá? Não é porque esses produtos existem que você vai achar que está livre do corona. Os cuidados são os mesmos. E não se engane, é graças a esses cuidados que a gente está tendo, que a gente está conseguindo passar por essa pandemia. De um jeito ou de outro, bem ou mal, a gente está passando. a importância da máscara é essencial. É uma barreira física. Eu tenho certeza absoluta que além de tudo que está se fazendo no poder público, uma das coisas que estão fazendo com que os números baixem é que está todo mundo usando. Claro que tem muita gente sem. Claro. Mas é perceptível o número de pessoas usando máscara na rua. Você olha ao seu redor, está quase todo mundo de máscara. Se tivesse todo mundo seria melhor ainda. Mas a importância da barreira física para a não proliferação do coronavírus é essencial. Tá bom? Pedro, já estou com o nosso entrevistado? Não. Sinaliza aqui através do César. Já? Ah, então deixa eu conversar com ele aqui. Olha, aqui no Brasil, gente, a gente tem a maior alegria de ter a liberdade da Band e ter a camaradagem da Band e ter até a determinação do Grupo Panterante de Comunicação de a gente ajudar em tudo que for preciso as pessoas que fazem trabalho beneficente, solidário, as pessoas que fazem caridade, as pessoas que separam uma parte da sua vida e do seu tempo por amor ao próximo, para se dedicar ao próximo, em troca de que, Jackson? Em troca de nada. Sendo o que? Eu sei porque eu converso com muitos deles, quem faz solidariedade ganha muito mais do que dá. Eu estou com o Miguel Silva aqui do Projeto Amor Solidário, faz tempo que a gente está marcando essa entrevista e hoje eu tenho o prazer de encontrá-lo aqui via Skype. Miguel, obrigado por sua participação, é uma honra tê-lo conosco aqui no Brasil, gente. Miguel, boa tarde. Boa tarde, Jackson, tudo bom? Eu que agradeço, nós do Amor Solidário que agradecemos essa oportunidade e a gente sempre está mostrando esse trabalho aí que a gente vem desenvolvendo durante principalmente essa pandemia aí. Miguel, desde 2015 que a instituição existe e como é que ela surgiu? Qual foi a sementinha inicial? Qual foi o ponto de partida, a ideia inicial para a criação do Amor Solidário? Ó, Jackson, eu já vinha fazendo um trabalho solidário desde 2011, né, e nos asilos, e aí eu citei a necessidade de juntar mais amigos para que a gente aumentasse a força e fosse alcançando o maior número de famílias e instituições carentes na cidade. E aí a gente começou a fazer um trabalho fora também só da capital, então pegando o estado todo do Rio Grande do Norte. E aí a gente começou em 2015 fazendo as primeiras ações em dezembro e aí hoje a gente está com a grande equipe aí alcançando muitas pessoas. A gente tem algumas imagens, Miguel, e eu gostaria que você dissesse que tipo de ações são desenvolvidas pela Amor Solidário, de que forma essa ajuda é prestada, de que forma é oferecida a solidariedade de vocês? Nós fazemos uma arrecadação, nossas ações elas são feitas de 15 em 15 dias, fazemos uma ação mediana nas instituições, a gente faz uma pesquisa, um cronograma de seis em seis meses e também selecionamos as comunidades mais carentes. Por exemplo, esse próximo domingo, agora dia 30, teremos uma ação na cidade de passagem com uma média de 200 famílias que serão abraçadas aí com as nossas doações, mais de 260 seixas básicas. A gente sabe, Miguel, enquanto as imagens rolam aí a gente conversa, que não existe, existe muita resistência das pessoas, existia uma, no Brasil não existia essa cultura da solidariedade, agora na pandemia a gente está vendo muito mais, mas você deve ter pego isso muito no início, quando as ações ainda eram muito pequenas, eram muito incipientes, como foi que vocês conseguiram ir vencendo essa barreira, convencendo as pessoas, chamando as pessoas para perto, a gente sabe que no Brasil também, infelizmente, pelo país que a gente tem, existe muita cultura da desconfiança, as pessoas muitas vezes são cabreiras em acreditar no projeto, em doar um dinheiro, não sabem se aquilo é revertido, como é que foi esse processo de ir vencendo essa desconfiança, essa não cultura da solidariedade aqui no Brasil? No começo da pandemia se tornou muito precário de ter mais voluntários, tanto que a gente chegou a fazer a ação com duas pessoas só, mas nunca paramos, porque a gente sempre conseguiu fazer da nossa forma, tentando abraçar, e as pessoas começando a ver o nosso trabalho, começou a chegar, foi aumentando para 5, para 10, para 15, e hoje a gente tem uma equipe aí de mais de 30 pessoas, e vai vendo, a forma de a gente postar, ela serve também como... O que houve? Travou aqui, não, entrevista? Caiu. Caiu? Parece que a gente perdeu a conexão, deixa eu ver se, travou, a gente perdeu a conexão totalmente. Foi? Deixa eu, eu vou para o intervalo comercial então, deixa eu aproveitar para ir para o intervalo comercial, é o tempo que a gente tenta retomar com o Miguel, a gente retoma essa entrevista depois do intervalo comercial, para a gente saber como é que faz para você participar do Almoço Solidário aqui no Brasil, gente, eu volto já já, não saia daí. Estamos de volta com o Brasil, gente, daqui a pouco eu volto com o Miguel do Projeto Amor Solidário, deixa eu dar um recado da Casa da Cerca, ó, daqui a pouco eu vou mostrar esse produtinho para vocês, vocês vão ver que coisa louca, falo já dele, a Casa da Cerca está com uma super promoção, apenas para os 50 primeiros que ligarem agora para qualquer um desses números, olha, motor de portão, 300 AGL, motor trino, 280 reais sem instalação e 380 reais com instalação e kit com 4 câmeras HD, 720p, 899 reais e 90 centavos. Entre em contato imediatamente com a Casa da Cerca e aproveite essa super promoção. Site da Casa da Cerca, www.casadacercarn.com.br ou vai lá no Instagram, procura a Casa da Cerca, que você vai encontrar vários perfis, segue um deles ou baixe o aplicativo na Play Store, Casa da Cerca, procura, agora deixa eu falar desse produto aqui, sensor de porta e janela, isso aqui, vocês não sabem o que é isso aqui, gente, já está lá na Casa da Cerca, você vai instalar isso aqui na sua janela ou na sua porta, é um sensorzinho, fica ondulado, não precisa de central eletrônica, você vai instalar isso aqui na sua porta ou na sua janela, vai conectar por Wi-Fi no seu celular, e cada vez que a porta for aberta, ele emite um sinal para o celular, diga aí, diga aí que coisa louca, cada vez que a porta abre, ele avisa no seu celular, não precisa de central, é conectado, viu Wi-Fi, funciona, você pode estar na distância que for, toda vez que a sua porta e a sua janela for aberta, ele emite o celular, tanto é que se for, por exemplo, na sua empresa, de dia você pode desabilitar as notificações, senão você passa o dia todo recebendo, agora durante a noite, qualquer vagabundo, qualquer mala, que abrir a janela à porta da sua empresa, você recebe a notificação, sensor porta e janela, já está lá na Casa da Cerca, procure qualquer uma das unidades, não perca essa oportunidade, corra, porque você vai comprar o seu sensor no preço baratíssimo, promoção do Brasil, gente, tá bom? Casa da Cerca. Agora deixa eu ver se o Miguel já está aqui, Pedro? Já estou com o Miguel, ah, voltamos com o Miguel. Miguel, voltamos, coisas de internet, caiu, a gente já voltou. Eu perguntava, Miguel, você me dizia que no período do início da pandemia, vocês tiveram dificuldade, chegaram a fazer ações com duas pessoas e agora começaram a retomar esse movimento, né? Isso, então assim, no começo nós tínhamos muito poucas pessoas e as pessoas foram acompanhando o nosso trabalho e aí fomos, como é que se diz, recrutando novos voluntários e hoje o nosso projeto a gente vai para as ações com uma média de 20 a 25 pessoas estabelecendo os critérios de segurança que é exigido, tá? Máscara, álcool, todas as doações que recebemos elas são passadas pelo processo de esterilização da partir do momento que entregamos as pessoas elas são passadas por outro processo de esterilização para que tenhamos todos os cuidados, né? Para, tanto para a gente, para os voluntários como para as pessoas que estão recebendo as doações. Miguel, e existe alguma restrição ou qualquer pessoa pode participar do grupo de vocês? O que é que pode fazer para participar? Como é que tudo funciona? Como é que a gente pode divulgar o trabalho de vocês? Como é que a gente acha o projeto Amor Solidário? O projeto Amor Solidário nós temos a princípio o site está em construção, mas o Instagram é o nosso maior meio de comunicação e os telefones que lá estão sendo divulgados, né? As pessoas que querem participar a gente sempre informa que participe da primeira ação junto com a gente e aí ele vai se familiarizar com a equipe, com o grupo e ver se é o perfil que eles procuram de trabalho, tá? Então, qualquer pessoa é bem-vinda, qualquer pessoa que venha para acrescentar, para somar e siga os critérios que nós temos de segurança também. Miguel, eu tenho uma pergunta que eu gosto sempre de fazer a vocês que fazem trabalho solidário, a gente acha que quem faz trabalho voluntário está só doando, né? Mas quem participa sabe que o que se recebe é muito maior e muito mais bonito, né? Exatamente, a gente tem todo o trabalho de recolher as doações, mas nos momentos da ação, da entrega, o que a gente recebe é porque a gente visualiza uma realidade que a gente nem imagina, né? Pessoas que dormem em chão de barro, pessoas que não sabem nem o que é uma cama e a gente aprende muito com essas pessoas porque o pouco que elas recebem elas dividem essas doações. Então, é um exemplo de atitude que essas pessoas não passam. É uma lição que a gente traz para a nossa casa, e a gente volta com o coração transbordando de alegria, de emoção e sempre aprendendo com cada ação. Eu não tenho a menor dúvida. Miguel, obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa de todos que fazem o Amor Solidário. Conte sempre com o Brasil, gente, vamos torcer para que a gente ir em uma ação dessas, fazer uma matéria lá, mostrar o trabalho de vocês em loco. Com certeza, são bem-vindos demais, você tem o nosso contato direto. Eu que agradeço a oportunidade e a abertura do programa. É um programa que a gente vem sempre acompanhando, de grande audiência, e é um prazer imenso receber vocês em nossas ações. Valeu, Miguel, um grande abraço para você e todo mundo. Valeu, valeu. Tá aí, gente, olha, se espelhem nisso, porque a solidariedade é o motor da vida e você se sente uma pessoa muito bem recompensada quando você pratica a solidariedade. Ah, deixa eu dar um recado, mais um recado da Sete Capital, mas dessa vez que vai falar essa amiga querida que estreia na próxima sexta-feira com o seu sexto estou aqui na Band. Olá, Kelly, boa tarde. Oi, Jackson, meu amigo, uma breve pausa aqui para a gente falar de coisa boa. Vamos falar de oportunidade para você economizar e regularizar a sua dívida. A Sete Capital, A Sessoria é uma empresa com 17 anos de mercado, com mais de 100 escritórios em todo o Brasil e 25 mil clientes resolvidos. Você que está com parcelas atrasadas, busca e apreensão, está prestes a perder o seu veículo, não sabe o que fazer e está perdendo sono, está com dificuldade de pagar a sua parcela, olha só, não tem problema, fazemos com que você volte a ter crédito no mercado. Reduzimos suas dívidas em até 80%. Você que está pagando juros abusivos, faça um cálculo do seu contrato, não perca tempo e garanta já o seu acordo. Agende uma análise gratuita do seu contrato. Você vai ficar pagando dois carros e ficando só com um? Não dá, né, gente? Então, olha só, não perca tempo e ligue agora ou mande um WhatsApp para o número 9 9818 0777. Aqui no Rio Grande do Norte temos um escritório em Natal e também lá em Mossoró. Então, não perca tempo e agende agora 998 18 0777 é a Sete Capital juntinho aí, ó, para resolver os seus problemas. Valeu, Kelly. Ó, sexta-feira, quatro horas da tarde. Ô, gente, e não vai ter mais o Brasil, gente? Vai ter. Mas a gente começa na sexta-feira às quatro e meia, depois do sexto. Vocês não vão se arrepender. É o programa da Kelly, que ela está preparando com todo carinho, feito por ela, planejado por ela. Ela merecia isso há muito tempo e a gente está torcendo para todo o sucesso do mundo. Kelly, beijão para você. Sexta-feira tem sexto aqui às quatro da tarde, hein? Olha, vamos a Alagoas? Em Maceió, depois que a frota de ônibus começou a rodar 100%, vem recebendo um cuidado muito especial no que diz respeito à higienização. Vamos ver como é que está sendo feito na tela. O equipamento emite ozônio, um gás que promete reduzir em quase zero o risco de contaminação pelo coronavírus em ambientes fechados. O combate ao coronavírus, a gente só deu uma intensificada a mais agora na empresa. Essa é mais uma medida de prevenção, que é o gás ozônio, que a gente tem uma semana que a gente começou a fazer essa desinfectação nos ônibus com o gás ozônio. É entre 15 a 30 minutos por ônibus para fazer a total desinfectação de todos os germes e bactérias. Ele mata tanto o covid-19, o coronavírus, como qualquer outro tipo de germe ou bactérias que tiver dentro do veículo. As desinfecções são realizadas diariamente e o diferencial do novo recurso é que ele consegue se espalhar por todo o interior dos veículos e alcançar lugares onde a limpeza convencional não consegue chegar. Entre uma viagem e outra, no terminal, a gente faz a aplicação. Fechado todo o equipamento, o veículo, colocado o gerador dentro do equipamento do veículo e faz a desinfectação do mesmo. Com o retorno de 100% dos ônibus circulando na capital, é preciso manter a população segura. Por isso, as empresas também vêm realizando a limpeza de outras formas, além de distribuir máscara para os colaboradores e intensificar o pedido de colaboração para os passageiros. Essa é mais uma medida que a gente tomou. A primeira medida que a gente fez foi a pulverização dos carros. Primeiro começou com a lavagem, lavado duas vezes o carro. Nos primeiros casos de Covid-19 que a gente teve aqui na região. Depois a gente começou a fazer a pulverização. Compramos um pulverizador e usamos um produto que dura 72 horas a sua aplicação. Ou seja, você aplica ele no veículo e ele passa 72 horas sendo exterminado qualquer tipo de vírus ou bactérias que entrar naquele determinado local. no veículo em si. Com isso a gente fez distribuição de máscaras, álcool em gel, medição de temperaturas dos colaboradores e dos usuários nos terminais. E também agora que foi essa última medida que a gente fez foi o gerador de ozônio. É de fundamental importância que a população faça a sua parte. Se a população não fizer a sua parte não vai adiantar muita coisa. Então o pessoal tem que usar a máscara obrigatoriamente. os nossos funcionários foram orientados a não deixar entrar no veículo sem a máscara, sem a sua proteção e também que o pessoal utiliza o álcool em gel sempre, né? Quando sair de casa para esse determinado tipo de situação. Ao sair de casa usar o álcool em gel, vai entrar no carro, entrou no supermercado, sempre fazendo a sua higienização pessoal. Tá aí, grande mensagem. Essa é a grande mensagem, tá? Vamos fazer a nossa parte para a gente se ver logo livre dessa pandemia. O Brasil, gente, de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Fiquem agora com o Datena. Eu volto às quatro da tarde amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau!